O Amazonas tem mantido os bons números na produção industrial, mesmo com os constantes ataques à zona franca de Manaus, de acordo com o IBGE. Nos últimos 12 meses, o Amazonas teve melhor desempenho na produção industrial. Já as maiores quedas foram registradas na Bahia, Pará e Goiás. Os setores que mais têm se destacado no polo industrial de Manaus são os bens de informática e eletrônica, duas rodas e concentrados. A indústria de concentrados do Amazonas é importante porque exatamente está a produção de xaropes. Então, a indústria da matéria-prima para o refrigerante, que é consumido no Brasil e até em alguns países da América Latina, é produzida aqui no nosso polo industrial. Mas a guerra tributária tem colocado em risco a permanência de empresas de bebidas no polo industrial. Com a diminuição do IPI de 20% para 4% na produção de concentrados, em 2018, a Pepsi fechou as portas. Depois que o governo Bolsonaro reduziu em 25% de forma linear o imposto sobre os produtos industrializados, o grupo Heineken encerrou as atividades em Manaus. Em um estado do Amazonas que mostra crescimento da sua indústria, independente de ações danosas do governo, a tendência é que essas indústrias saiam do polo industrial, o que é lamentável. Com a manutenção dos decretos, outras empresas podem sair do Amazonas pela falta de vantagem competitiva na região, segundo esse economista. Esse decreto atinge em torno de, vamos dizer assim, não indiretamente porque o IPI aqui dentro do nosso estado é isento, mas ele prejudica o modelo na questão que a gente chama da composição do custo. O custo de se fabricar o produto aqui, o custo de se fabricar o produto fora aqui da Zona Franca. Com o polo industrial ameaçado, mais de 500 mil empregos diretos e indiretos podem deixar de existir no estado. Quando você faz de forma generalizada, inclusive beneficia a importação, primeiro você está desindustrializando o país, atrasando a tecnologia e fazendo, com certeza, isso gera desemprego. Cientistas políticos afirmam que as medidas de redução tributária anunciadas pelo governo federal têm objetivo eleitoreiro. Isso porque o discurso pode parecer benéfico à população, mas os efeitos negativos dos decretos devem ser observados a longo prazo. O grande problema é que essa redução de impostos nem sempre ela chega ao final do produto. Nós já estamos vendo aí qual foi o desconto que teve, a linha branca, carros, por enquanto nada. E o governo, o governo federal, ele olha o Amazonas com números. Nós representamos 4 milhões e 200 mil habitantes, o Brasil tem 230. Então, liga a seta do dane-se, dane-se lá o polo industrial. Vamos tentar fazer bonito para o resto do Brasil, reduzindo esses impostos de forma abassaladora. Então, vamos lá.